Então, nós temos aqui três tabelas e queremos ver quais delas é que representam relações de proporcionalidade direta. Depois, também queremos representar graficamente cada uma destas relações para tentar perceber que características é que tem uma relação de proporcionalidade direta quando representada num gráfico. Então, só para recordar, nós sabemos que duas grandezas estão numa relação de proporcionalidade direta ou que são diretamente proporcionais se o quociente, se y sobre x, se esta razão aqui for constante. Nós também podemos fazer x sobre y, mas vamos fazer y sobre x. Ou que também é essencialmente a mesma coisa, se nós multiplicarmos por x ambos os lados desta equação, é essencialmente a mesma coisa que dizer que y é igual a k vezes x. Esta constante aqui é chamada constante de proporcionalidade associada à proporcionalidade direta. Então, vamos analisar cada uma destas tabelas. Vamos começar com esta aqui. Vamos criar aqui uma nova coluna onde vamos representar y sobre x. Reparem, se esta tabela aqui representar uma proporcionalidade direta, então esta coluna aqui tem de ser constante, tem de ser este valor de k que aqui aparece. Então, vamos ver quanto é que isto dá. Aqui, neste primeiro caso, temos y igual a 1 meio e x igual a 1. Então, 1 meio a dividir por 1. Bem, 1 meio a dividir por 1 é 1 meio. Então, nós vamos colocar aqui 1 meio. Depois, aqui temos 2 a dividir por 4. 2 a dividir por 4 são 2 quartos, mas 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Então, vamos colocar aqui também 1 meio. E, finalmente, menos 1 a dividir por menos 2, atenção, quando dividimos um número negativo por um número negativo, isso dá qualquer coisa positivo. Então, menos 1 a dividir por menos 2 vai ser igual a 1 meio também. Então, temos aqui 1 meio também. Então, segundo estes valores que aparecem aqui nesta tabela, que nos dão uma relação entre estas duas grandezas, x e y, segundo estes valores, estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Podemos dizer que y sobre x vai ser igual a 1 meio. Isto tendo em conta os valores que aqui aparecem. Ou também podemos dizer que y é igual a 1 meio vezes x. Mas vamos representar esta relação aqui neste referencial. Reparem, quando o x é igual a 1, o y vale 1 meio. Então, vamos ter este ponto aqui no gráfico. Depois, quando o x vale 4, 1, 2, 3, 4, o y vale 2. Então, vamos ter este ponto no gráfico. E depois, quando o x vale menos 2, o y vale menos 1. Quando o x vale menos 2, ou seja, é mais ou menos aqui, o y vale menos 1. Então, reparem, isto aqui é o gráfico que está associado a esta relação. É uma reta. É esta reta aqui. Temos aqui uma reta. Então, o gráfico é uma reta. Outra coisa é que esta reta passa aqui pela origem. Porque, reparem, quando o x for zero, quando o x tiver o valor zero, o y também tem o valor zero. O y vai ser 1 meio vezes zero, e que é zero. Então, esta reta passa aqui pela origem. Então, quando temos duas variáveis, duas grandezas, que são diretamente proporcionais, que estão numa relação de proporcionalidade direta, então, graficamente, essa relação é representada por uma reta. O gráfico da função associada é uma reta. E, além disso, é uma reta que passa pela origem. É o que se chama uma função linear. Mas vamos ver agora aqui este caso, esta tabela. Então, tal e qual como há pouco, vamos criar aqui mais uma coluna. Para ver quanto vale y sobre x. Então, y sobre x, aqui neste primeiro caso, y igual a 3, x igual a 1. Portanto, dá 3 a dividir por 1. 3 a dividir por 1 é 3. Então, colocamos aqui um 3. Aqui vamos ter 5 a dividir por 2. Ou seja, 5 meios. 5 meios. Bom, e já sabemos que isto não vai ser uma proporcionalidade direta. Porquê? Porque aparecem aqui dois números diferentes. Para que estas grandezas aqui fossem diretamente proporcionais, o valor que aqui aparece tem de ser sempre o mesmo. Já sabemos que não é uma proporcionalidade direta. Neste caso, esta relação não é uma relação de proporcionalidade direta. E vamos finalmente ver este último caso. Já agora, fica menos 1 a dividir por menos 1. Menos 1 a dividir por menos 1 é 1. Então, fica 1. Mas, ainda que não seja uma proporcionalidade direta, vamos tentar fazer aqui um gráfico que represente estes valores aqui. Então, quando x for 1, o y é 3. E temos este ponto aqui que vai estar no gráfico. Quando o x for 2, o y vai ser 5. Vai estar aqui em cima. 3, 4, 5. Vai estar aqui. E, finalmente, quando o x for menos 1, o y vale também menos 1. Então, reparem. Aparentemente, esta relação pode ser representada com um gráfico que também é uma reta. Isto aqui também é uma reta. Ainda assim, é uma reta que não passa aqui pela origem. Não passa pelo ponto 0, 0. Por isso, não representa uma proporcionalidade direta. Se fosse uma proporcionalidade direta, teria de passar por aqui. Isto aqui é o gráfico de uma função afim. Uma função afim tem um gráfico que é representado por uma reta, mas é uma reta que não passa pela origem. E, finalmente, vamos ver o caso desta tabela. Mais uma vez, vamos colocar aqui mais uma coluna, que representa o y sobre x. E, agora, temos 1 sobre 1. 1 sobre 1. 1 a dividir por 1 é 1. 4 a dividir por 2 dá 4 meios, que é a mesma coisa que 2. 9 a dividir por 3 dá 3. Então, já vemos que isto não é uma proporcionalidade direta. Este caso também não é uma proporcionalidade direta. Não é, claramente, uma proporcionalidade direta. Caso contrário, teria de aparecer aqui exatamente o mesmo número. Mas também podemos representar, ou tentar representar isto graficamente. Então, quando o x for 1, o y vale 1. Quando o x for 2, o y vale 4. Quando o x for 3, o y vale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correto? Está aqui. Então, isto, aparentemente, é o gráfico... Reparem. Isto parece ser uma curva. Isto, aparentemente... É o gráfico da função que corresponde a y igual a x ao quadrado. Reparem. Se for mesmo isto, então, quando x for igual a 0, o y é igual a 0. Reparem que estamos a deduzir que é isto só a partir destes valores. Poderia não ser. Mas, aparentemente, é consistente com o facto de ser... De que esta tabela corresponde aqui à relação y igual a x ao quadrado. Então, neste caso, nós vemos que o que temos aqui, o gráfico disto, corresponde a uma função que não é linear. Passa aqui pela origem, mas não é linear. Não é uma reta. Portanto, claramente, não é uma proporcionalidade direta. Caso contrário, teria de ser uma reta que passasse pela origem. Então, vimos, então, três situações. Esta primeira é uma situação onde temos uma proporcionalidade direta. Estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Neste caso, o gráfico associado é uma reta que passa pela origem. Neste caso, temos aquilo que parece ser também uma reta. Reparem, eu digo parece porque, na verdade, aqui só temos três pares de valores. Estamos a deduzir que seja uma reta. Sim, faz sentido que seja uma reta. Portanto, vamos assumir que é uma reta. Será a reta quê? y igual, deixem cá ver, 2x mais 1. Creio que é isto. A função f de x igual a 2x mais 1 tem o gráfico que é aqui esta reta. É uma reta, mas não passa pela origem. Portanto, não temos uma proporcionalidade direta. Finalmente, temos este caso que parece corresponder à função y igual a x ao quadrado. O gráfico é esta curva aqui e também não é uma proporcionalidade direta. Então, para que seja uma proporcionalidade direta, temos, em primeiro lugar, de ter um gráfico associado que seja uma reta. Além disso, tem de ser uma reta que passe pela origem. E aí E aí